LALALALA Você me diz que de você Vou me cansar um dia Jamais amor Jamais amor Felicidade vira Saudade E aos poucos Chega o fim Jamais amor Jamais amor É que todo o tempo Que foi E o tempo que vem São bem poucos Jamais amor Jamais amor Não tenha medo É cedo ainda E há tanto amor Pra dar Jamais amor 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 Jamais amor